Fala galera, tudo bem? O objetivo de hoje é esclarecer algumas dúvidas de pessoas que entraram em contato a respeito da suspensão dianteira da combinha. A gente tirou o sistema original, que é um sistema de freio a tambor, e colocou um sistema freio a disco, que é das combas modernas, de 81 a 2014, até a última comba aí. Seguei um pouquinho o trabalho que foi realizado, afinal eu explico aí tudo o que foi feito. Música Visto aí que não precisou fazer nenhum furo, nenhuma solda, nenhuma modificação na carroceria da combi, né? Para que fosse colocado esse novo sistema. Ficar atento ali em relação ao servo freio, para ele ficar bem posicionado, para não pegar na carroceria. E aquela haste desse ornamento que vem do pedal de freio até o servo, ela passou por dentro do sistema onde ficava o cilindro de mestre original da comitologia. Nada de diferente. Vale a pena o investimento, apesar que as rodas já não ficam mais originais. E a gente conseguiu achar uma calota que mantesse a covinha no estilo retrô. É que ficou bem bonitinho. Logo depois, na fase de pintura, a gente vai pintar as rodas, não se vai decidindo ainda que cor vai ser. E o vídeo de hoje termina aqui. Espero que tenha conseguido esclarecer as dúvidas para vocês. Se tiver mais dúvidas, por favor, entre em contato. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho